Música Olá, vamos voltar ao vivo ao Rio de Janeiro para acompanhar a entrevista do embaixador Luiz Alberto Figueiredo Machado, secretário executivo da Comissão Nacional da Rio Mais 20. Acompanhe. Boa noite, embaixador Claudio Ângelo, Folha de São Paulo. Bom, a minha pergunta acho que é óbvia. O que está pegando nos pontos, meios de implementação, a questão do upgrade do PNUMA, parece que a linguagem que deve ficar é a que o Brasil estava propondo que ficasse, e não a conversão em agência especializada da ONU. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e Oceanos. Quebrou-se a resistência dos Estados Unidos ao acordo de implementação da ANCLOS? A questão de Oceanos continua sendo negociada. Como eu, como vocês sabem, era uma área que requer um esforço negociador um pouco mais intenso. Em todas as áreas nós estamos concluindo os textos. E você perguntou, além de Oceanos, o quê? Bom, o PNUMA, o texto que ficou, foi o texto apresentado pelo Brasil com duas alterações, oriundas de um texto que tinha sido objeto de consultas na semana passada e foi incorporado ao corpo do texto apresentado pelo Brasil. E, portanto, faz parte de um processo negocial longo também. E esse é o texto que nós temos sobre a mesa. Meios de implementação, estamos também na fase final de fechar fórmulas que atendam aos interesses, por um lado, de ambição, pelos meios de implementação, que permitam, ambição que permita uma ambição também na ação, porque uma coisa corresponde à outra. Como eu disse, são seis horas da tarde, de uma tarde que ainda terá mais algumas horas, e de uma noite que terá ainda mais umas quantas horas, até nós fecharmos o texto completamente. E nós estamos absolutamente convencidos de que o texto vai ser fechado essa noite. Embaixador, boa noite. Eu ouvi, falando com a União Europeia, que havia um desejo de estender um pouco a negociação para tentar chegar um pouco mais longe no texto. O Brasil, o senhor acabou de dizer que está absolutamente convencido que fecha essa noite, é tão dramático, estender um pouco mais, talvez para conseguir mais alguma coisa, ou conseguir mais convencimento de todas as partes, não sei. Isso pode acontecer? Existe realmente essa intenção da União Europeia de prolongar essas negociações? O que eu disse para os nossos colegas é que, se nós compararmos a um jogo de futebol, as negociações, o tempo regulamentar terminou com o fim do comitê preparatório. Nós agora estamos na prorrogação, e a prorrogação nunca é um tempo mais longo do que o jogo propriamente dito. Há um limite de tempo, nós temos que fechar o texto antes da chegada dos chefes de Estado, e é nisso que nós estamos trabalhando. Embaixador, o texto, o Washington Novaes, TV Cultura, o texto em negociação sobre o PNUMA, ainda inclui a possibilidade do upgrade, dele ser um órgão no mesmo nível da organização do comércio, da agricultura, ou não? É um texto diferente? O texto sobre o PNUMA fala específica, usa especificamente os termos fortalecer e upgrade. Esse é o texto que está no documento que o Brasil propôs. Portanto, é um texto que, sim, dá margem a um processo de levar o PNUMA para um outro tipo de patamar. Apenas o texto não fala que o PNUMA passa a ser uma outra coisa, mas o termo upgrade, sim, está no texto. Vamos para a última pergunta, antes de eu passar a palavra para o representante das Nações Unidas. Boa tarde, Rafael Gomes, do Portal IG. Foi falado hoje que haveria uma nova possibilidade de financiamento, que seria o uso de mecanismos já existentes, fundos já existentes para financiar, em vez daquele fundo que foi proposto de 30 bilhões. Isso existe, de fato, ou não? O que se maneja na área de meios de implementação é um conjunto de meios. Portanto, não é exclusivamente cooperação para o desenvolvimento, o chamado ODA, mas também a isso se soma outras modalidades, fundos de origem privada, fundos de instituições financeiras internacionais, ou seja, múltiplas origens. e isso é o que está sendo, é essa cesta de maneiras de financiamento que está sendo manejada no documento. Ambassador Luis Vigoredo Machado, distinguished representatives of the media, I just have a very short readout from the Conference Secretary-General, Mr. Shah Zucang. Negotiations are going smoothly. We are nearing the conclusion of the consultations on the text. Brazilian-led consultations have brought an accelerated and constructive dynamic to the negotiating process. The text that is on the table has been well received. Minor adjustments may still be introduced, but I am recently optimistic that we will be able to conclude discussions e concluir as discussões sobre as negociações, como foi programado. Eu apelo a todas as delegações para unirem suas forças, para mostrar flexibilidade e um espírito de comprometimento. Como planejamos o nosso resultado para o futuro que queremos. Obrigada. Muito obrigada a todos. Você acompanhou ao vivo do Rio de Janeiro a entrevista sobre a finalização do documento que será entregue aos chefes de Estado e de Governo que vão participar da Cúpula da Rio Mais 20 entre os dias 20 e 22 de junho. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a conferência. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.